Música O que é galera? Beleza? Aqui quem fala é Spooncher Eu estou aqui com um 3 anos que eu tenho pelotado Eu ontem tinha 20 e tal subscritos e do nada hoje de manhã peguei a 90 Estou mal feliz por isso vou vos ensinar a fazer uma pelotagem simples Pós iniciante Mas vou fazendo pelotagem muito melhor Vou vos ensinar depois a fazer isto, aquilo Mas galera, por agora vou vos ensinar a fazer uma pelotagem Sim normal, né? Normal Mas bonitinho, né? Este carro é pelotado Estão muito mal enganados Pois os carros tiram-se todos para mim só para o ter Estão-se a fazer assim porque este carro pelotado Pronto, já estou em claro Eu já tinha feito isto de carro, mas vendi Vendi-o para fazer novamente Pronto, vou meter esta merda preta no capô Não é uma fé da puta Com 30 mil putas Vai ficar assim mesmo, porra Ai, ai, vai ficar com sofridas Vamos ter esta merda Olha, lindo e bonito Pode ficar sem essa marca aí preta representando uma merda aí Opa Olha, gostei bem deste, gostei muito bem deste Esquece de voltar isto, porra Ok A seguir Sabem, vou fazer aqui um par Achar que lindo, bonito preto Uma das pessoas que me perguntam Springtrap Como te fazes placa? Como é que eu passo a placa? Já vai ver Eu costumo, depois vou fazer um vídeo Só fazer Umas Duas Três placas Umas Duas Duas tipos de placas por agora Pois Prontos Porque assim depois vocês sabem Toda a gente já sabe que a polícia Vos pode Retirar o dinheiro se vocês não tiverem placa Há duas maneiras Se vocês não tiverem placa Vos retiram também Se vocês Andarem muito rápido Vos retiram Vocês já estão a perceber a cena velho Vou meter aqui esta merda Foda-se Tão grande assim não Assim Porra Tão gordo Está bom Ok Agora vou meter aqui A minha placa CP 5404 Vocês metem a primeira letra E a última Do bolso nome Ou escolhem as letras E um número qualquer E eu vou estar aqui CP The Springtrap 5404 Agora bota preta Porra Minha vida Olhem as bolhas exteriores Já sabem como é que esta bolsa Não é vermelha Oh porra Esta bolsa está um bocadinho difícil Ai preto Aí Minha placa não costuma ser assim Mas pronto Foda-se Vão mudar aqui o gravador Também este Jaterra um bocadinho Multiplicam a porcarida A placa que vocês fizeram E o botão de resolo Isto também era do costume de demorar Pai meia hora Mas vou fazer rapidinho Desta vez Direito Vão mudar aqui o gravador Foda-se Ficou muito gordo Mas vamos lá ver agora Lá Olha que estrondo Pá Aí Cá agarrota as drogas Cá agarrota as drogas Cá agarrota as drogas Que te faz a minha saúde Hum Agora Ai Ai Minha vida Vamos ter aqui P Portugal Quem é de Portugal já Já está aqui a sua placa Do Brasil Vocês também devem saber a puta da placa Nem que vocês venham ao carro da vossa mãe Vejam ali Foda-se Pôr aqui Tá 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 Foda-se É preciso meter os números e o caralho Só ver as bases e essa merda Olha esta estrelinha aí representa Não sei o que representa Só sei o que eu volto aqui É aquela Aqueles estrelinhas ali Lá na merda da placa Olha galera Se eu vou fazer mesmo um pouquinho a coisa aqui É um bocado simples por isso Mas isto considera-se pelotais Vamo lá Hum Terroso Vamo aqui para Vou Aí Springtrap Bravo Não branco Não aqui Não também peraí Hum Não 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 Tem que ser mais para cima Não Aqui Vou voltar aqui que se foda Pois já Já está merda Aqui é que fica aí É vermelho Não é vermelho Aí Um bocadinho para cima Não só um bocadinho Aí Nice Outro aqui Peraí Não fui eu Foram bolsitos aí atrás da vossa tela Oh filha da banha Que é esta bosta Um milhão de ar Peraí mais um bocadinho para cá Oh a minha Não é vermelho É vermelho É vermelho Porra Aí Hum Tá Fica assim mesmo Agora a seguir O que é que se pode meter No capô Tem muita bosta ali Eu acho que vou escolher alguma coisa Mas primeiro vou escolher aqui Oh filha da puta Mas primeiro vou escolher aqui Esse CP de Springtrap Eu vou escolher um bocadinho Está aqui de lado Puta aqui de lado Puta aqui de lado Puta aqui de lado Hum hum Não sei se botei a outra, uma poa! A pelotagem simples é merda, foda-se! Depois eu mostro-vos a outra pelotagem que vai ser mais fixe. A Mercedes e o 300 que vocês vão mostrar, que é a Mercedes Drift, como eu tinha dito, vai ser para outro nível. Porque digamos que eu vou fazer esta espintura a nível. Né? Agora mamo, foda! Ok, vou fazer esta merda aqui. Não deu, vou fazer uma falhada, puta! Mais para cima, mais para cima! Aí cara, estava daqui não! Vamos escrever uma coisa no capô, já que o capô está tão liso, não é? Espera aí, ou será que... Tem muita eca! Acho que vou escrever no capô! Acho que vou escrever no capô! Vou escrever no capô! Ó! Vou escrever aqui o meu canal! Opa! Foda-se! Sou eu! Filha da puta! Eu! Filha da puta! Sou eu! Springtrap! 5404! Oh filha, não dá para meter! Dá para meter só o Springtrap! Pois é que mete o 5404! Não acho que venho! Foda-se não! Depois dos 5404! Não é merda do capô! Vá para o lado! Assim tá! Me dá! A seguir! Não! Aqui! Filha da puta! Olha! Estronto! Ó! Para quem não está a fazer a placa do youtuber, olha! É assim! Mete esta merda aqui! Para enfiar no cu também! Vocês gostam muito, né? Pô! Pô! O filho! Pá! Adultos! Estranho! Caralho! Ó! Depois arranja esta merda! Vai ficar assim mesmo! Pô! Agora vocês já perceberam! Agora pegam aqui nesta merda! Batam ao branco! Direitem! Estão a ver? Aquele pinho! Aquela pontezinha ali! É mais ou menos para fumar no cu! Yeah! É! Opa! Olha! Agora vamos fazer o quê? 5404! E depois... O que vocês têm que fazer? Se vocês não fizeram o quê? Eu vou depois escrever ali! Não é agora! 5404! Não é? Não é esta parte! Mais pequenino! Ai! Ai! Agora! Uhum! Tenho que chegar a merda! Aqui! Aqui! Uhum! Assim mesmo! Só para quem também não sabe fazer esta merda! Pronto! Já está aí também! Mais um bocadinho! Grande! Filha da puta! Não é precisamente esse! Está magrinho! Gordo! Grande! É! Caralho! Puta que pariu! Está bom assim! Agora se vocês não fizerem isto! Já vou estar a escrever! Oh! Filha da puta! De merda! Da bugada! Oh! Ei! Se vocês não... Eu não vi nada! Isto vai ser o outro que disse na minha pelotagem! Já vi uma coisa! Já tenho uma ideia! Oh! Se vocês não subscreverem! Quando vocês estiverem a dormir! Quanto menos esperarem! Springtrap! Ele vai te matar! Você que está aí atrás! A ver este vídeo! E você não se subscrever! Tu vai morrer! Caralho! Muito melhor! Então se vocês não subscreverem! Springtrap vai te matar! Consegue de subscrever! Caralho! Vou fazer aqui uma mansa de sangue! Só para você ter um abiso! Seu animal! Só para você ter um abiso! É! Está bom! Vou testar um grande! Também não! Mas pronto! Um carro simples! Vai ficar mesmo assim! Porra! É uma pelotagem! Imagina mesmo! Ou que tem é! Estes coisinho ali! Maravilhosos! Não precisa ser aquela pintura tão linda! Deixa eu ver uma pinturinha aí! Assim! Assado! Já se considera pelotado! Já se considera pelotado! Mas! E merda! Anda lá! Anda lá! Anda lá! Isto! 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 Está esta merda de preto! Anda lá! Tem que botar esta merda! Eu aconselho a meter este pneu! Fica mais bonito! Esta jante! Mas você não tiver foda-se! Agora o motor! Não! Primeiro suspiro! Essa cabeça aqui abaixa! Não! Estava a abaixar não! Porra! Coitado do carro também! Que porra estava até com a bunda no chão! Vocês já vão ver porquê! Vou meter pneu a flor! Vocês já vão ver porquê! Meu truque! No drift curva! Não! Não! Não perfeiço! Mas! Já estou muito bom! De curva! A drift drift! Drift curva! É muito bom para fugir! É por causa do pneu off-road! Peraí! Vou usar a primeira mercede! Olha! Olha como é que está a mercede! Bom descabelhau! Já o trouxe para! Para o meu canal! Este está aqui! E o 350Z! Estão elevados! Porra! Vou fazer este 350Z! Mais para fundo! Olha! Estão... Vamos cá vendo! Onde é que está o lixo que eu estava a fazer! Caralho! Filha da puta! Já a perdi! Caralho! Lá encontrei! Encontrei! Espere! Porquê que esta merda está atrás de Dodge Harder? À frente de Dodge Harder? Dodge Harder é melhor do que esta merda! Mas pronto! Pronto! Um outro truque para esta bosta! Digamos que o pneu off-road quando tu saca drift! Ele agarra no chão! E eu vou mostrar agora mesmo! Estou a tirar o som por causa que vocês assim conseguem ouvir a minha voz! Já com a puta de eu só não dou! Porra! Ó! Drift curva! É! Deve estar bem de uma jeito! Mas pronto! Vocês já sabem o que é mais por causa desta merda! Uiii! Puta pum! Só sei aperfeiçoando! É por isso que eu trago mais o carro de vida de youtuber! Mas pronto! Oh galera! Se vocês gostam de pelotagem e essa bosta! Subscreve aí por favor! Se não é super chefe já sabe o que é que ele vai fazer! O vídeo vai ficando por aqui! É! Pronto! O vídeo vai ficando por aqui! Já disse não sei quantas vezes! Tchau! Fui! E falou! Sou o Zotário! Eu!